Está chegando a hora final, está chegando o fim deste caminho. O pó já se dissipa e eu posso ver a luz no céu voltando. Jesus, lamento, sofrimento, choro e dor, são écos que jamais retornarão. O dia vem raiando, vem chegando bem depressa, minha alma canta alto, faz o som sair pra fora, um grito de liberdade que vai se estender ao céu. Com grito de aleluia.